Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Já comprou o presente do Dia das Mães? Ainda não. Com relação ao ano passado, você acha que as pessoas vão comprar mais à vista ou parcelado? Com certeza parcelado. Eu acho que por causa da economia isso vai influenciar o povo na hora da rua. Sim, com certeza. Vocês já compraram o presente do Dia das Mães? Ainda não. Com relação à economia, você acha que vão comprar mais à vista ou parcelado? Acho que é parcelado. Quer saber o seguinte, já comprou o presente do Dia das Mães? Ainda não. Com relação à parte da economia, você acha que esse ano as pessoas vão comprar mais à vista ou parcelado? Eu acho que não também, por causa que as coisas estão muito complicadas, os serviços estão muito complicados. Então, como está muito complicado, as pessoas vão comprando menos. Já compraram o presente do Dia das Mães? Não, ainda não. Então, acho que esse ano as pessoas vão procurar mais à vista ou parcelado. Olha, do jeito dessa crise aí, parcelado também é ruim, né? Tem que ser mais à vista, né? E vocês, já compraram o presente, escolheram pelo menos? Já escolhi, mas não comprei ainda. Eu também já escolhi, mas não comprei. Já escolheu o presente do Dia das Mães? Claro, vou levar um perfume. Ah, é? Eu acho que seria a vista e algumas pessoas procuram mais parcelado, porque daí tem mais vantagem de levar mais coisas para as outras pessoas da família, no caso. O presente do Dia das Mães, normalmente tu acha que ele é mais especial que os outros, pelo fato de ser da mãe, ou isso não chama muita atenção? Olha, eu acho que não. Eu acho que o que importa é tu estar com a tua mãe, entendeu? No Dia das Mães, eu acho que isso já vai ser um presente para ela.